Música Revista pessoal baseada em atitude suspeita é ilegal, decide sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado considerou ilegal a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo. No julgamento, o colegiado concedeu abescorpos para trancar a ação penal contra um réu acusado de tráfico de drogas. Segundo os autos, os policiais que abordaram o homem disseram ter encontrado drogas na revista pessoal e afirmaram que ele estava em atitude suspeita sem apresentar nenhuma outra justificativa para o procedimento. De acordo com o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do caso, a suspeita assim justificada deve se relacionar necessariamente à probabilidade de posse de objetos ilícitos, pois a busca pessoal tem uma finalidade legal de produção de provas. E neste caso, diante da total ausência de descrição sobre o que teria motivado a suspeita no momento da abordagem, o ministro afirmou que não é possível acolher a justificativa para a conduta policial. Para ele, o fato de terem sido encontradas drogas durante a revista não convalida a ilegalidade prévia. Desta forma, por unanimidade, os ministros da sexta turma consideraram que, para a realização de busca pessoal, conhecida popularmente como baculejo, enquadro ou geral, é necessário que a afundada suspeita a que se refere o Código de Processo Penal seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência para a diligência.